Hoje é terça-feira de carnaval, eu decidi sair para dar uma mandada, eu estou na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, para quem não conhece e faz um tempo eu venho refletindo e pensando sobre o quão injusta é a métrica do tempo é algo que eu já tratei em outros lugares, na verdade, acho que até aqui no canal eu já falei sobre isso por dois fatos bastante claros para mim o primeiro deles e mais evidente é porque a métrica do tempo, ela mede tempo ela mede dias, semanas, meses, anos, ela não mede a qualidade daquele tempo, do que foi vivido naquele período e por outro lado porque a gente utiliza a métrica do tempo para se comparar para se comparar com um coleguinha, para se comparar com algum familiar para se comparar com aquela pessoa que a gente segue nas redes sociais e isso não é saudável de antemão, antes de continuar, eu já falo, eu estou em um campus universitário com um monte de bicho ao meu redor, então barulho não vai faltar nesse vídeo mas a ideia é a gente poder conversar independente dos ruídos digo isso na questão da métrica do tempo porque é muito comum e é algo que eu vivi nos últimos meses, anos de que quando eu falo de que eu me sinto insatisfeito com o que eu fiz nesses últimos tempos muitas vezes algumas pessoas vêm para tratar de consolar e eu sempre agradeço essas pessoas porque eu entendo que elas fazem por bem é de falar, olha tudo que tu viveu nesses anos olha tudo que tu construiu, que tu tens na tua bagagem e realmente, eu sei de que pensando numa visão racional e parando para analisar o que eu vivi nos últimos 10, 12 anos me proporcionou, me transformaram no ser humano que eu sou hoje com a bagagem que eu tenho hoje, com o entendimento de mundo que eu tenho hoje por ter tido a experiência e a possibilidade de me colocar no lugar do outro em diferentes realidades em diferentes culturas, ter aprendido um novo idioma, dois novos idiomas ter tido essa experiência que muitas pessoas não têm mas eu sei que ao momento em que eu escolhi seguir essa trajetória eu também escolhi não seguir outra e escolhi não construir outras e isso acaba gerando aquela sensação de batalha interna pelo fato de que eu sei que é algo que eu nunca vou conseguir conciliar que eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo mas de que é um pouco difícil de processar ou difícil de lidar quando a pessoa diz ah, mas você está sofrendo ou lidando ou tendo problemas com essa questão sendo que ela aconteceu a X quantidade de tempo e no final das contas essa quantidade de tempo essa métrica do tempo porque para uma pessoa ela é muito ampla e deveria ser o suficiente para que a pessoa para que uma pessoa superasse X situação exemplo em 2020 eu fiz a minha última tentativa para concluir o curso de medicina foi quando eu fiz a minha transferência para a UNER foi quando eu encontrei uma universidade bacana uma cidade bacana em que eu estava feliz porém foi o ano em que a gente teve a situação sanitária que a gente muito bem conhece e naquele momento quando tudo aconteceu tudo fechou tudo foi para mim a pedra que eu precisava para eu colocar sobre um projeto que não ia mais acontecer na minha vida frustrou muita gente familiares amigos até hoje eu recebo mensagens de amigos meus perguntando se eu não pretendo voltar para a Argentina para terminar a medicina como eu já falei aqui não é algo que eu diga não mas não é algo que me gere uma crise não é algo que me gere um sofrimento é algo que sim eu me questiono sobre como teria sido se naquele momento eu tivesse tido a energia para resistir um pouco mais mas não é algo que me gere peso em contrapartida é algo que eu acho que eu já falei aqui no canal eu sempre fui muito bem sozinho eu sempre lidei muito bem com a minha solitude digamos com ser o amigo solteiro do rolê com ser o irmão solteiro com ser o filho solteiro com ser a pessoa que caminha e constrói os seus projetos sozinhos isso porque com o passar do tempo eu também entendi de que eu sou uma pessoa extremamente intensa intenso em absolutamente tudo em todos os projetos que eu tenho na minha vida não só na minha vida afetiva mas se eu decido fazer algo eu vou de cabeça naquilo eu vou desenhar tudo da melhor forma possível planejar, planificar, desenhar como vai acontecer qual é a melhor forma às vezes o tiro sai pela culatra às vezes eu erro nessa planificação mas eu sempre vou de cabeça a mesma coisa no trabalho eu sou muito workaholic nesse aspecto no que eu posso fazer sempre pra fazer mais pra conseguir mais pra que as coisas funcionem bem eu vou fazer e isso transborda pras relações afetivas também eu por muito tempo me permiti ser o talvez de outra pessoa eu por muito tempo me permiti respeitar ao máximo a outra pessoa no tempo que ela precisava pra x ou y situação porque eu tava ali pra ser o que transbordava tudo que faltava na outra pessoa e isso fazia com que quando eu notava de que o meu transbordar não era suficiente porque eu precisava de que a outra pessoa também transbordasse certas questões sentimentos, carinho, afeto respeito, cuidado companheirismo eu me sentia recebendo migalhas já falei isso aqui no canal e eu me frustrava e aí vem aquela questão de que o meu processo de curar acabava sendo muito demorado o meu processo de juntar os meus cacos e me remontar acaba sempre sendo muito demorado o meu último relacionamento terminou em agosto, setembro do ano passado e até hoje eu não consigo me sentir bem com o modo como tudo aconteceu existe uma linha bastante clara pra mim sobre o que é superar e a gente supera algo um ciclo que termina de duas formas em duas etapas ao meu ver e no meu caso particularmente com respeito às questões afetivas elas se dividem em uma superação relacionada ao afetivo ao sentimento que se teve que nesse caso particularmente sobre o meu último relacionamento já é algo superado eu guardo com carinho os bons momentos eu acho que a gente por mais que uma pessoa passou pela nossa vida e trouxe algum tipo de trauma e deixou algum tipo de trauma seja ele qual for ou uma sensação ruim sempre há algo de positivo que a gente pode guardar mas existe uma outra parte do superar que é o superar o modo como as coisas caminharam o modo como você foi tratado ao finalizar um processo ao finalizar de um ciclo como e as coisas que vão sendo acompanhadas disso e esse enredo que é muito maior do que o afetivo e que fala muito mais sobre uma questão de responsabilidade afetiva sobre caráter em algum aspecto sobre talvez até a imagem que a gente tenha projetado sobre essa pessoa e aí vem uma parte da ingenuidade da pessoa que é aquela que transborda demais enquanto o outro transborda de menos a gente sempre ou não deveria mas muitas vezes a gente idealiza e cria a imagem de que aquele outro também transbordará demais em algum momento ou transbordará o suficiente para que os dois estejam equilibrados de uma certa forma perfeitos na imperfeição como eu costumava dizer no meu último relacionamento e com base a isso a gente acaba ou eu pelo menos acabo precisando de muito tempo para conseguir curar me remontar ter essa situação bem delimitada sobre a superação das duas esferas digamos assim por um lado é bom porque te permite de certa forma com o tempo se tornar mais resistente por outro não tão bom como diria minha querida mãe de que a gente dessa forma se torna um grande lobo solitário porque a gente vai aprendendo de que a gente não pode se permitir ser o talvez de ninguém mas também se transforma em alguém mais resistente com respeito a ser resiliente a conseguir dar a volta por cima e pegar aquele momento de crise aquele momento que gerou um trauma e aprender daquilo ou pelo menos tentar tirar algo positivo daquilo e entender de que é possível dar um passo e tentar novamente seja tentar novamente um recomeço no meu caso por exemplo na esfera acadêmica de retomar o primeiro curso como eu estava falando lá antes sobre a questão acadêmica retomar o primeiro curso que eu comecei quando eu saí do ensino médio seja na área afetiva de eu quem sabe começar a me abrir a conhecer uma nova pessoa ou para qualquer âmbito esses momentos de superação fazem com que a gente crie essa casca grossa o problema é conseguir encontrar esse espaço essa brecha entre criar uma casca de resistência mas ainda assim permitir que talvez algo aconteça e que te coloque num lugar de vulnerabilidade de novo seja a vulnerabilidade que você tenha enfim como vocês notaram talvez o canal ele está fundindo o conteúdo dele com o podcast que são notas mentais de um overthinker então a ideia é de que eu quando me sentir à vontade eu venha aqui e converse dessa forma a gente sai de um espaço de trazer receitas de bolo entre aspas sobre como fazer x ou y processo para simplesmente um espaço de conversa diálogo abertura e o que surgir daqui é isso esse vídeo foi mais porque eu precisava externalizar algumas questões que estavam aqui dentro e que aconteceram nas últimas semanas nos últimos dias até mais